É rapaziada, chegou o grande dia, levar o carro aí pra fazer alinhamento nos pneus. Eu coloquei os pneus há pouco tempo, né, no carro, vocês podem ver que tá novinho. Troquei os quatro pneus, foi muito difícil, batalhei muito pra tá conquistando esses quatro pneus aqui, porque vocês sabem que pneu tá caro, e merece fazer um alinhamento, pra não perder, né, porque cê é louco. Então bora fazer um alinhamento pra não perder os dois pneus, porque aí é prejuízo, né rapaziada. Então acompanha esse videão. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um videão pesado na área, e dessa vez a gente vai tá levando o carro pra fazer alinhamento, porque pra quem não sabe, aí eu coloquei uns quatro pneus novos no carro, então, mano, gastei um dinheiro. E hoje a gente vai tá atrás de uma oficina pra eu tá fazendo esse alinhamento, eu vou gravar tudo pra vocês. E vou falar tanto de valor, como que é, o porquê fazer o alinhamento, então fica nesse vídeo. Então já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo que vocês puderem, que vai fortalecer demais essa caminhada nossa no canal, hein. Os outros pneus eu perdi porque eu não fiz alinhamento, o que que acontece? Quando você não faz alinhamento no carro, não deixa ele retinho. Por falta de alinhamento, você pode acabar perdendo o seu pneu, por quê? Ele acaba comendo muito por dentro. Se você tá com o pneu pro lado de dentro aqui, tudo comido, porque eu já vi muitos carros com essa parte de dentro aqui, tudo comido. Pneu nessa parte pra cá, novo, e daqui pra cá, tudo liso. Então, cara, se você tá sofrendo com isso, você vai ter que fazer alinhamento. Agora, se o seu pneu já tiver comido de um lado e o outro lado tiver bom, aí, meu filho, não dá alinhamento. Aí você vai ter que trocar o pneu e levar pro cara fazer alinhamento, senão você vai perder o outro pneu. Então, como vocês podem ver, meu pneu tá novinho. Pra não perder esse pneu, a gente vai tá levando o carro lá numa oficina pra tá fazendo esse alinhamento, pra deixar filé, pra não ter problema aí de tá perdendo. Então, bora correr pra oficina e é isso, rapaziada. Rapaziada, encostamos na oficina aqui pra tá fazendo alinhamento e balanceamento. Vamos ver o que que vai precisar fazer. Vamos esperar a caminhonete ali desocupar. E vamos ver aí esse alinhamento. Colocamos esse pneu novo, né, mano? Não tem que fazer, não tem jeito. Tá entrando lá, rapaziada, já pra fazer o alinhamento. Chama. E aí, rapaziada, vocês tão vendo lá que tem uma máquina, né, de pneu. E aí, rapaziada, acabamos de sair da oficina lá, né, fez o alinhamento aí. Balanceamento não precisou. E quanto que eu paguei, né? Muitas pessoas têm curiosidade pra saber quanto que eu paguei. Muitos vão se perguntar, né? Então, eu paguei na base de 50 reais aí pra tá fazendo o alinhamento. Eu achei barato, cara. Não é um preço tão... Na verdade, assim, é muito rápido. Eu acho que demorou menos de 10 minutos. Acho que uns 10 minutos, acho que demorou. Então, foi muito rápido. E o mais tem que fazer, né? Porque senão o pneu vai pro pau. Depois não tem o que fazer. A gente colocou o pneu novo. E vocês sabem que o pneu não tá barato hoje em dia. Tá muito caro. Eu paguei no pneu ali na base de 280 conto cada um. Era pra ser mais barato, né? Mas estamos no Brasil, né, cara? Então, é meio complicado. E tem que fazer, rapaziada. Porque senão gasta todo o seu pneu rapidamente. O alinhamento ali é pra deixar o carro bem alinhado, né? Porque quando você troca os pneus, mexe em alguma coisa, ele fica desalinhado. Então, ele colocou uma máquina lá e vem alinhando. Não sei como que é. Não deu pra chegar muito perto. Mas o negócio vale a pena, rapaziada. É um dinheiro que você investe aí. Mas o seu pneu fica na qualidade daquele jeito. Então, já estamos aqui no carro vlog. Acabamos de fazer o alinhamento. Ficou top demais. Tô gostando demais. Já deu pra ver que deu uma mudada até na direção aqui do carro. Mas... Tem que fazer, porque senão dá ruim aí. Come tudo os pneus. E a gente colocou pneu novo também. Então, vale a pena. Eu tava segurando um pouco pra tá fazendo o alinhamento. Porque eu tô um pouco sem dinheiro, né? Na verdade. Aí eu falei, ah, vou dar uma segurada. Mas aí você fica nessa de dar uma segurada. E só vai gastando pneu. Só vai gastando. Quando você vê, gasta tudo, né? E aí você dificulta bem mais as coisas, cara. Porque o pneu não tá barato. Aí você fica comprando outro pneu. Sendo que você tá com pneu novo aí. Só fazer um alinhamento. Gastar cinquentão. Melhor você gastar cinquentão do que pagar aí duzentos e pouco. Trezentos conto num pneu novo. Né? Mas é isso, rapaziada. Fazendo os projetinhos de pouco em pouco. Deixando o carro filé. É um negócio que a gente tá sempre... Pra lá e pra cá. É um carro que fortalece demais a nossa caminhada. Não deixa na mão. Então tem que fazer o alinhamento certinho, né? Merece também. Se fosse um carro ruim, mas não. Um carro que me ajuda demais. Tanto no canal, quanto nas minhas correrias também no dia a dia. Né? Vamos que vamos. Caminhãozão aqui empacando tudo. E hoje a rodovia tá movimentada, hein? Fala pra vocês. Então antes que muitos de vocês perguntem pra que tem que fazer o alinhamento. Pra não gastar o pneu, rapaziada. Pra o carro andar retinho. Não ter problema aí de tá gastando os seus pneus. E você sabe que o carro torto, ele vai comendo todos os pneus, cara. O carro vai andando torto. Vai desgastando ali. E quando você vê, filho, perdeu o pneu. Aí acaba complicando bem mais a situação. Mas façam. Façam. Melhor do que você gastar mais. Os caminhãozão apodando um ou outro. Tamo rumo aí a 30 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado aí. Tô ralando demais pra bater esse número aí. E é isso. Eu pensei que o alinhamento aí os caras iam cobrar mais caro. Pensei que ia cobrar uns 80 conto cada coisa. A gente pode ter um alinhamento e um balanceamento, né? Falei, ah, uns 80 conto aí vai ser cobrado. Então uns 50 aí tá valendo. Agora eu não sei se tem diferenciamento aí de cada pessoa que faz, né? Não sei se tem uns melhores, outros piores. Não sei como funciona. Vou dar uma pesquisada também sobre isso. Pra ver. Mas vamos que vamos. Então pra quem tem curiosidade de saber quanto que é o alinhamento. Pra que ele serve. Então esclarecendo as dúvidas de vocês. Alinhamento pra não comer o pneu. Pro carro ficar alinhado sempre retinho. E o preço de 50 aí a 60, 70 reais. Não sei. Depende da onde você for levar também. Mas fica top, rapaziada. Pode fazer aí. Melhor você gastar 50, 60, 80 reais. Do que você comprar outro pneu aí gasto. E às vezes acaba gastando os dois pneuzão da frente. Então acaba tendo um prejuízo maior. Fechou? Então tamo junto. É nóis. Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. E é isso, rapaziada. Vamos fazer uns projetinhos de pouco em pouco. Tudo subiu. Tudo tá caro. Mas tem que fazer. Não tem pra onde correr. Essa é a realidade. Mas é isso. Tá tudo certo no final. Tamo junto, rapaziada. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri